Música É muito importante identificar os locais de uso ou locais de conflito. Você pode identificar vários. Basta clicar no ponto do mapa onde está o local e inserir as informações. Os locais de uso se referem a atividades realizadas dentro do território, como extrativismo, roça, turismo, criação de animais, produção agroecológica, pesca, conservação, entre outros. Não esqueça de descrever as atividades ou outra informação importante. Já os locais de conflito incluem questões territoriais que colocam em risco os direitos da sua comunidade, como invasões, garimpo, conflitos por terra, conflitos por água, queimadas não controladas, contaminação por agrotóxicos, entre outros. Você pode identificar os locais de conflito dentro do território, nas margens ou próximo a ele, descrevendo os problemas enfrentados. Música Música Música